Música Dá a mão pra ela, dá o dedo pra chupar o dedo, ela chupa o dedo Ela tá chupando o dedo, a vinteira, que gostoso Tá chupando o dedo Chupa o dedo dela, chupa, chupa Vai lá, vai lá Vai lá, coloca a mão na boca Vai lá, coloca a mão na boca Chupa o dedo, coloca o dedoimento Tá chupando o dedo Dá o dedo pra ele, Gabi. Vai lá, Gu. Gu, vai lá. Olha o barulho, olha o barulho. Escuta o barulho, Rodrigo. Calma, bonito. Vai chupar o dedo da Gabi. Coloca a mão na boca dela, coloca. Ai, tá chupando o dedo. Ela não tem dedo, gente. Impressionante, né? Ele deve ter o dedo do dedo. Calma, tá? Não, chega. Olha a boca dele. Não, chega. Olha a boca dele. Dá um abraço, Ney. Dá um abraço, Ney. Dá um abraço. Bonito. Dá um abraço, Ney. Dá um abraço. Vai ver o cachorrinho agora. Vamos lavar a mão? Vamos lavar a mão? Dá um abraço.